É tão estranho, os bons morrem jovens, assim parece ser. Quando me lembro de você, que acabou de um bom morar, cedo demais. Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada. Você sorriu e disse, eu gosto de você também, só que você foi embora. Cedo demais, eu continuo aqui, o meu trabalho e meus amigos. E me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto não sei dizer. Vai com os anjos, vai com paz. Era assim, todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez é tão estranho. Os bons morrem antes que eu de você e de tanta gente que se foi cedo demais. Eu aprendi a ter tudo que sempre quis. Só não aprendi a perder. E eu que tive um começo feliz. Do resto não sei dizer. Lembro das tardes que passamos juntos. Não é sempre, mas eu sei. Que você está bem agora. É só que este ano, o verão acabou. Cedo demais. Cedo demais. O que você está bem agora. Obrigado.